MÚSICA 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 Questão 19, geometria. Tem aqui uma figurinha. O que é isso aqui? A visão lateral de um terreno? Chama-se agrimensura, a arte de medição de terras. O agrimensura é aquele que obtém as medidas de um terreno. Um fazendeiro comprou um terreno cuja base planificada tem a forma de um retângulo. Largura e comprimento. A pedido do fazendeiro, o agrimensor desenhou a vista frontal e a vista lateral desse terreno, indicando medidas precisas que ele obteve utilizando-se de estacas auxiliares de mesma medida. Então, isso aqui é a vista frontal do terreno. Ele tem quantos metros de frente aqui? E aqui tem a vista lateral desse mesmo terreno. Tomando-se como referência a forma planificada retangular do terreno, cujo custo do metro quadrado foi de 120 reais para o fazendeiro, é correto afirmar que... Bom, eu vou precisar saber as medidas, né? Porque ele está pedindo aqui qual é a medida da lateral, quanto é a área total, qual o preço total, medida de frente. Então, a gente tem que fazer essas contas aí. Com a medida que a gente tem aqui, nessa visão lateral, a gente só sabe que tem um ângulo de 60 graus. Só isso. Agora, aqui nessa visão frontal, a gente tem aqui outras informações. Ó, ângulo de 60 graus, ângulo de 60 graus. Meu amigo, terreno é esse? Você comprou uma montanha? Poxa, 60 graus? É isso assim? 60 graus aqui? Quer dizer, ele comprou um terreno que é assim, é uma montanha. Terreno desse não vai prestar para nada. Por que não bota logo um triângulo e manda você calcular as medidas dos lados sem essa história de terreno aí? Tá, então eu vou ter que calcular quanto é que é essa medida aqui. A medida de frente e a medida lateral. O que a gente tem aqui? Temos essa medida aqui, ó, 16 raiz de 3. 16 raiz de 3? E isso aqui é um triângulo 30, 60, 90. Olha aqui. Isso aqui é um triângulo do tipo 30, 60, 90, né? 60 graus aqui, 90. Claro que aqui vai ser 30. E a gente tem essa medida aqui, a medida da hipotenusa. Bom, como é que a gente faz os cálculos no triângulo 30, 60, 90? Primeiro, eu sei a hipotenusa. Então você primeiro vai calcular quanto é que vale o cateto menor. Como é que a gente calcula o cateto menor? É só pegar a hipotenusa e dividir por 2, né? O cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Então se essa hipotenusa vale 16 raiz de 3, essa medida aqui vale 8 raiz de 3. 8 raiz de 3. Tá, e quanto é que vale o cateto maior? O cateto maior, é só você pegar o cateto menor e multiplicar por quanto? Vou multiplicar por raiz de 3. Então esse cateto maior vai ficar 8 raiz de 3, vezes raiz de 3, isso vai dar 24. Então essa medida daqui até aqui é 24. Tudo em metros, né? Tá, e aqui a gente tem outro triângulo 30, 60, 90. Não parece porque tá fora de escala. Esse ângulo aqui não é 60 graus, né? 60 graus seria um negócio assim. Quer dizer, a gente tem essa altura que é 8 raiz de 3. Isso aqui é o cateto maior desse triângulo. Então, quanto é que vale o cateto menor? Qual é a conta que a gente faz? Pega o cateto maior e divide pela raiz de 3. Então você vai fazer 8 raiz de 3, que é isso aqui. Vai dividir por raiz de 3, vai ficar com a medida desse cateto aqui. Isso aqui vai dar 8. Então essa medida daqui até aqui é 8. Então você tem ao todo, a medida de frente desse terreno é 24 mais 8, 32 metros de comprimento. Agora vamos ver a medida lateral. Não esqueça que a altura da estaca é 8 raiz de 3. A estaca tem uma altura de 8 raiz de 3. E a medida de frente que a gente já viu, 32 metros. Então aqui a gente tem aquela mesma estaca que está na parte mais alta do terreno. Que nessa figura a gente vê assim, né? Então essa medida aqui é 8 raiz de 3. E aqui a gente tem outro triângulo 30, 60, 90. A gente precisa calcular quanto que é essa medida. Então olha, triângulo 30, 60, 90. Aqui a gente tem o ângulo de 30. Quer dizer, esse aqui é o cateto menor. Como é que a gente acha o cateto maior? Qual é a conta que a gente vai fazer? Então a gente tem que encontrar aqui o cateto maior, né? A gente sabe o cateto menor, que é 8 raiz de 3. Qual é a conta que a gente faz? Você, para encontrar o cateto maior, você vai multiplicar por raiz de 3. Então 8 raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai dar 8 vezes 3, que é 24 metros. Então essa medida aqui é 24 metros. Então as dimensões do terreno, 32 metros por 24 metros. 32 metros por 24 metros. Essas são as dimensões do terreno. Então olha o que ele está falando aqui. Letra A. Tem mais de 20 metros de lateral? Calma aí. Essa é a lateral. A gente achou 24 metros de lateral. Então tem mais de 20 metros de lateral? Sim! Já é resposta, né? Ele quer saber a correta? Já encontramos a correta aqui. Tem mais de 20 metros de lateral. Tem 24 metros de lateral. Vamos dar uma conferida nas outras. Sua área total é de 336 metros quadrados? Não. A sua área lateral é 32 vezes 24. Isso aqui dá quanto? A área total é 768 metros quadrados. Isso aqui está errado. Foi comprado pelo valor de 96.210 reais. Poxa, tem que fazer a conta, né? Você tem que pegar a área total e multiplicar por 120 reais. Então, 768 metros. Eu vou multiplicar por 120. 92.160 reais. Ele falou aqui 96.210. Só se errar em conta, né? Está errado. Tem menos de 30 metros de frente. Calma aí. Vista lateral, vista de frente. Olha aqui. Vista de frente, você tem 32 metros de frente. Ele falou tem menos de 30 metros de frente. Não. Tem mais de 30 metros de frente. Tem 32. Então, aqui é errado também. Então, essa aqui realmente é a resposta correta. Letra A de Alfa.